Oi, gente! Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o terceiro e quarto episódio da 11ª temporada de American Horror Story New York City. Eu devo confessar para vocês, gente, que eu ainda estou me acostumando com esse novo formato de lançamento da série de American Horror Story, porque antes a gente só tinha um episódio por semana e agora que estão sendo dois, né? Eu acho que está sendo um pouco diferente a minha forma de organizar os vídeos e a forma como eu vou falar sobre a série com vocês, né? Então, ao invés de eu fazer, assim, uma recapitulação completa de tudo que aconteceu no episódio, eu só vou, né, fazer, assim, listar as principais coisas para a gente comentar, porque como foram dois episódios, né, um de 30 e poucos minutos, um de 40 e poucos minutos, eu acho que seria muita coisa, né? O vídeo ficaria muito longo se eu fosse falar detalhe por detalhe, então acho melhor a gente só focar naquilo que realmente é importante, fazer algumas teorias e tudo mais. Então, para começar, né, gente, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é a respeito dos segredos do Patrick, né? Ele mente muito, sabe? Ele trai o Gino, a gente vê aqui, né, que ele acaba se relacionando com o cara, né? Ele está lá batendo no cara sem o Gino saber, né? A gente sabe que o relacionamento deles não é aberto, né? Era um relacionamento, assim, fechado, né? De exclusividade, ele está saindo com outras pessoas, ele também fica escondendo aquela coisa, né, dos feitiches dele, né, das roupas de couro dele que ele não quer mostrar para o Gino, né? Ele fica meio que se fazendo inocente. E a gente também tem a ex-esposa dele, né, a Bárbara, que fica falando, né, que ele não é confiável porque ele tem esse costume, né, de sempre esconder as coisas, de não contar a verdade. E eu achei que a forma como isso foi trabalhado nesses dois últimos episódios, né, foi muito interessante porque acaba me deixando com a dúvida, né, será que realmente ele é um personagem, assim, uma pessoa boa dentro da história ou será que ele tem alguma ligação com os vilões, sabe, com essa coisa do Big Daddy, né, com essa coisa do Mr. Whiteley, sabe? Eu não sei porque, de fato, esse personagem é muito estranho e eu não sei até que ponto a gente público pode confiar nele, né, sendo que dentro da história os personagens estão sempre falando que ele não é confiável, né? E, de fato, a gente está vendo que ele está sempre manipulando, né, ele está sempre se escondendo e isso acaba me deixando com a dúvida, né, será que ele é uma pessoa que é mau caráter, né, e que ele mente porque ele tem prazer em mentir, sabe? Que ele tem aquela coisa, quase como se fosse um feitiço, né, pela, aquela coisa da descoberta, não deixar que a pessoa descubra que ele tem que se esconder, que ele tem que manter segredo, né, se ele gosta dessa adrenalina ou se simplesmente ele é uma pessoa que é muito insegura e que não consegue se aceitar enquanto ele é, enquanto pessoa, né? Eu acho que essa é uma possibilidade e talvez o fato, né, de nesse episódio ele ter contado pra o amigo dele, né, o policial ali, o pessoal da delegacia, ele ter comentado que ele era gay, ele ter falado sobre isso, talvez seja um caminho que o personagem está querendo seguir de agora em diante, né, que ele vai tentar ser mais verdadeiro e mostrar a pessoa que ele realmente é ou foi só uma coisinha que aconteceu ali, porque como o Gino fala, né, toda vez que ele está prestes a ser descoberto ele acaba contando a verdade, mas nunca, né, por iniciativa própria dele, né, então a gente fica na dúvida eu acho que esse é um personagem que está sendo muito bem escrito, né, ele é bem interessante e eu já digo aqui que eu não tipo ele com o Gino, né, um relacionamento que não é legal mas eu acho que é interessante de se ver em tela, né, então eu estou gostando bastante das cenas do Patrick por causa disso. E outra coisa, gente, que eu estou adorando muito, né, nesses dois episódios é a gente ver o Gino e o Adam, né, eles sendo bastante proativos querendo descobrir de fato o que está acontecendo, né, e desvendar os mistérios. Eu gosto bastante disso, né, eu gosto muito quando a gente tem uma história assim de terror, de crime, sobrenatural, enfim, que tem uma pessoa, ou às vezes mais de uma pessoa, como é o caso aqui, né, que eu estou assistindo dois, que está o tempo todo querendo descobrir o que está acontecendo. Eu acho que isso é instigante porque nunca deixa a série totalmente parada ou as coisas acontecendo ao acaso, sabe? Eu gosto que os personagens, eles estão sempre indo atrás de respostas e muitas vezes se colocando em perigo também por causa disso, né, o que acaba gerando várias cenas legais, como a gente já tem aqui, né, mais o encontro do Gino com o Mr. Whitelick, né, que coloca ele ali naquela parte do hospital, né, feito necrotério ali onde fica o pessoal morto, que ele amarra e ele prende ali naquele cantinho gelado. Eu achei essa parte, assim, muito legal, né, desses episódios, achei que foi um momento de tensão, né, foi um momento incrível, né, bem filmado e legal também. Então, eu estou achando que eles são esses personagens que não estão só vendo as coisas acontecerem e não fazer nada sobre isso, sabe? Eu gosto que eles são proativos, eu acho que isso acaba fazendo com que a trama fique sempre andando e eu acho legal quando a gente tem esses personagens, né, se comunicando entre si. Eu acho que essa temporada está fazendo um bom trabalho de ter diferentes núcleos de personagens, mas todos esses núcleos parecerem, né, coesos dentro de uma mesma temporada, sabe? Porque tudo meio que se comunica, tudo meio que dialoga entre si. Diferente de outras temporadas de American Horror Story, né, que às vezes a gente tinha tanta subtrama, tanto personagem, que parecia meio desconectado. E aproveitando, né, que eu estava falando do Gino e do Adam, né, vamos agora comentar sobre o Adam. Eu acho super legal que a gente está vendo a construção também do relacionamento dele com o tio, né, a gente já viu nos episódios da semana passada que eles tinham ali uma química, né, que eles tinham uma coisa legal entre eles. E eu também falei pra vocês, né, que eu já tinha visto foto dos atores, né, eles de mãos dadas gravando. Acho que foi no início do ano que eu cheguei a ver, né, a foto, assim, que vazou dos bastidores. Então, eu acho realmente que eles vão ser um casal nessa temporada. E é um casal que eu estou achando super legal, né, achei super incrível as cenas que eles tiveram aqui, né, do Adam, ele contando as suspeitas que ele tinha em relação ao Sam, né, o namorado do tio. Inclusive, o tio acaba terminando com o Sam aqui nesse episódio, né, porque ele vê que várias coisas que o Adam estava falando realmente fazia sentido. O namorado dele era meio bizarro, tem as coisas ali que ele meio que estava passando do ponto, né. E, assim, gostei bastante de ver o tio e o Adam tendo essa relação. Inclusive, gente, achei interessante, né, nesses episódios eles acabam tendo um momento ali de relação sexual, né. E eu achei, gente, que essa série, né, essa temporada, apesar dela ter essa coisa, assim, de falar muito do feitiço, né, da subcultura gay de Nova York dos anos 80, e a gente vê o pessoal se pegando, enfim. Eu estou achando que a forma como eles estão lidando com a sexualidade dentro dessa temporada está sendo muito mais madura e muito mais sutil, diferente de outras temporadas do American Horror Story, que eu nem falo, assim, no sentido de ser melhor ou pior. Mas, por exemplo, American Horror Story Hotel é uma temporada que a gente sabe, né, que tem muito sexo, né. Todo episódio a gente via Lady Gaga nua nessa série, né, nessa temporada. E é uma temporada que eu particularmente gostei, né, mas, assim, quando eu estava vendo qual seria o tema dessa nova temporada de American Horror Story, né, a gente viu o primeiro teaser, né, de New York City. Eu pensei que essa temporada, né, ela ia ter uma pegada parecida com a de Hotel, que é uma temporada, assim, mais explícita, né, mas sempre com muita nudez, muito sexo, muito, enfim. E eu achei que não. A forma como eles estão trabalhando isso está sendo muito mais sutil, muito mais tranquila. E eu acho que, por causa disso, acaba sendo legal, né, porque por mais que eles estejam falando sobre esses relacionamentos, né, e sobre a comunidade LGBT, enfim, eles estão fazendo isso de uma forma que seja respeitosa. Então, apesar de eles falarem muito sobre sexo, a série em si, ela não está hipersexualizada, sabe, os personagens, eles não estão tão objetificados. E eu achei que isso foi uma coisa muito legal, né, foi um acerto da série. Mas e o Big Daddy, né, gente? Esse grande serial killer, né, que está aparecendo com esse visual dele bizarro, né, meio sadomasoquista, assim, de couro. Estou achando esse personagem super legal e super intrigante, né, porque eu fico com aquela dúvida. Será que ele é real ou será que ele não é real? Tipo, será que ele é uma coisa sobrenatural ou será que ele é uma alucinação? Eu estava pensando, né, que talvez esse Big Daddy, ele possa ser um espírito. A gente sabe que é uma coisa muito comum em várias temporadas da American Horror Story, a gente vê esses fantasmas, né, esses espíritos. Mas, normalmente, esses fantasmas, né, eles estão presos em um local específico, né, tipo dentro do hotel ou dentro da murder house, né, eles estão dentro de um ambiente. E esse Big Daddy, né, no caso, ele não está num ambiente só. Mas eu pensei que talvez ele pudesse ter morrido, assim, tipo, em Nova York. Então, o espírito dele vaga por Nova York inteira, sabe? Não só uma estrutura física específica, tipo, uma casa específica, um apartamento específico. Enfim, acho que talvez possa ser essa explicação que eles venham a dar, né? E a gente sabe que tem pessoas que já tiveram contato com esse Big Daddy, né, que ele, de fato, é real, mas dizem que ele morreu. Então, faria certo sentido se a gente descobrisse, né, que ele, na verdade, é um fantasma, né, um espírito que está rondando por Nova York. Outra explicação também que a gente pode ter, que eu achei super interessante nessa perspectiva, é de que, na verdade, ele é apenas uma alucinação das pessoas que estão infectadas com essa nova doença que está surgindo, né, que é a doença que os viados tiveram lá, né, que teve a personagem, né, que era cientista, médica, sei lá, que ela estava lá investigando, mandou matar os cervos, né, os viados, enfim. E achei isso bem interessante, né, essa perspectiva de talvez ele ser quase como se fosse uma representação visual da morte iminente, né, porque todo esse pessoal que está infectado com a doença, eles vão acabar morrendo. Então, pode ser que o Big Daddy, ele seja, né, uma memória, assim, de que a morte está chegando, a morte está se aproximando. E isso é interessante porque nem todos os personagens, né, eles enxergam o Big Daddy, né, eles viram o Big Daddy. E é interessante também, né, porque, tipo, o Patrick, ele não tinha visto o Big Daddy anteriormente, né, nos episódios da semana passada. E nos episódios dessa semana, a gente vê ele encontrando o Big Daddy. Mas o que é interessante a gente comentar é que nesse episódio a gente viu que tanto ele quanto o Gino estão infectados, né, a gente já viu que eles estão com as marquinhas na pele, né, as coceiras, enfim, eles já estão começando a ter os sintomas dessa doença que antes eles não tinham. Inclusive, né, eu chego a dizer que eu acho que foi o Patrick que infectou o Gino, porque a gente sabe que o Patrick, ele está atraindo o Gino, ele fica com outros caras. Então, é provável que ele tenha pego essa doença com outra pessoa e passou para o Gino, né, o que também é algo interessante, né, porque a gente vai, acaba trazendo para a série essa discussão sobre sexo seguro, enfim, de traição, que você acaba colocando a pessoa que você ama em perigo quando você trai ela também. Acho que é uma temática legal da gente abordar em American Horror Story, né, achei interessante. E também, né, gente, isso traz a questão para a gente de que o Adam, por exemplo, ele viu o Big Daddy lá no primeiro episódio. Então, talvez, ele também esteja infectado. Mas, se eu não me engano, né, nesses quatro episódios que a gente teve até agora, ele não teve nenhuma característica física que serviu para a gente, né, para mostrar que ele está com essa doença. Mas, talvez, essa doença, ela não apareça no corpo de todas as pessoas da mesma forma. Algumas pessoas podem ter de uma forma mais evidente, né, e perceber que está doente, e outras podem ter sintomas mais amenos. Mais ou menos como era com Covid também, né, Covid a gente não sabia como é que uma pessoa ia reagir. Algumas tinham reação, assim, muito extrema, logo que pegava. Outras pessoas tinham reação mais tranquila, né, vai de corpo para corpo. Mas você não ter sintomas, né, assim, super fortes não significa que você não está infectado. Então, faria sentido nesse sentido. Faria sentido nesse sentido, vê. O pleonasmo. Mas, enfim, faria sentido, sob essa perspectiva, a gente pensar que o Adam também estaria infectado. E é por isso que, desde o primeiro episódio, ele também enxerga o Big Daddy, né. E, além disso, a gente também tem aquela personagem da Billie Lord. Acabei esquecendo o nome dela, gente. Mas ela, nesse episódio, também dá a entender que ela é lésbica, né. Então, achei isso interessante, porque tem um momento que um personagem fala sobre a comunidade LGBT como se ela fizesse parte da comunidade. Então, talvez, essa doença, né, por mais que o foco seja mais em homens gays, talvez algumas mulheres lésbicas também tenham essa doença, né. Talvez ela também esteja infectada, né. Já que no segundo episódio, né, da semana anterior, ela também enxergou o Big Daddy, né. Quando ela estava lá no Central Park, se eu não me engano. Então, pode ser que ela também esteja infectada, né. Até porque ela estava lidando, né, com os viados e cervos. Ela pode até ter contraído a doença ali, enquanto ela estava cuidando daqueles animais, né. Então, faria sentido. Porque todos os personagens que a gente vê até agora, né, enxergando o Big Daddy, são personagens que, supostamente, poderiam ter essa doença. Mas acaba tendo uma coisa, né, que complica nesse caso do Big Daddy. Ele ser uma alucinação dele não ser real. Que é o incêndio na boate, né. Quem foi que botou fogo na boate? Porque o Adam, ele acaba achando ali, ele vê o Big Daddy sendo responsável por isso. Mas eu fiquei pensando, e se, na verdade, não foi o Big Daddy que botou fogo ali, né, que incendiou aquele local? Talvez tenha sido outra pessoa. E talvez o Adam, ele esteja tão obcecado com essa questão, ele está se sentindo tão perseguido, que ele acaba enxergando o Big Daddy em lugares, né, que o Big Daddy não está. Talvez tenha sido só uma pessoa homofóbica, porque eles falam, né, que, tipo, não é uma coisa tão fora do comum, assim, esse tipo de ataque acontecer contra pessoas LGBT. Então, talvez, tivesse sido simplesmente um cara homofóbico que foi lá e botou fogo na boate. Mas aí o Adam, ele está tão obcecado com essa questão, ele está tão focado em descobrir a verdade, né, descobrir o que aconteceu com o seu amigo, que ele acabou, né, alucinando ali, enxergando o Big Daddy. Essa poderia ser uma explicação, né, para o caso do Big Daddy não existir de forma física e outra pessoa ter sido ocupada por esse incêndio. Mas, de qualquer forma, a gente não tem a resposta definitiva sobre isso ainda, né, então espero que nos próximos episódios a gente entenda, de fato, quem foi o responsável por aquele incêndio. No geral, né, gente, eu achei que os episódios dessa semana foram muito bons, né, eu estou achando que essa temporada, ela está sendo muito bem escrita, mas eu confesso que, às vezes, eu tenho achado um pouco estranho, sabe, eu não estou amando ainda essa temporada, também não estou achando ruim, como eu falei, acho que ela é bem escrita, né, mas eu não sei muito bem o que é que eu estou sentindo de diferente, né, enquanto eu estava gravando aqui esse vídeo, eu fiquei refletindo, e eu percebi, talvez, que eu esteja sentindo falta de mais personagens femininas, mais mulheres, porque eu acho que isso é uma coisa que, para mim, pelo menos, sempre marcou muito a American Horror Story, sabe, a gente tem aquelas personagens femininas que são realmente, assim, o centro da história, sabe, que são as principais. Então, a gente tinha, por exemplo, as personagens da Jessica Lange, lá nas primeiras temporadas, né, a Sarah Paulson também, ela sempre fazia essas mulheres que eram muito emblemáticas, né, que eram muito importantes dentro da história, e até em temporadas, por exemplo, que a gente não teve nem a Jessica Lange, nem a Sarah Paulson, como foi, por exemplo, em 1984, a gente teve a Emma Roberts participando, e sendo aquela protagonista, né, se não me engano, é Ellie Brooks o nome dela, ou não, não lembro, gente, o nome da personagem de 1984, mas a gente tem a Emma Roberts fazendo aquela protagonista, né, e por causa disso, a gente acaba tendo uma maior, assim, feminilidade dentro da série, sabe, a maior presença de uma personagem feminina, e essa temporada é a primeira vez que a gente tem uma história que é muito mais centrada em homens, as personagens mulheres, elas são sempre, assim, secundárias, elas não têm muita cena, elas não têm muito tempo em tela, e aí eu fiquei pensando que talvez seja isso que eu esteja achando estranho de American Horror Story, mas eu também preciso dizer, né, que não é uma coisa ruim da série, é uma coisa que é legal, sabe, é interessante eles fazerem essa mudança, né, e o fato de a gente ter uma temporada que não é tão focada em mulheres, né, não muda o fato de todas as outras temporadas que a gente tem que ter focadas em mulheres, e provavelmente outras temporadas possam voltar a ter mulheres, né, como personagens mais principais, assim, mais protagonistas, mas eu acho que isso tem feito um pouco de falta pra mim, né, eu espero que as personagens femininas, elas comecem a aparecer um pouco mais no decorrer dos episódios, mas também se elas não aparecerem, né, repito, a série não tá ruim, tá sendo super bem escrita, né, eu tô achando também que essa temporada, ela tá conseguindo criar uma atmosfera própria, né, tá tendo muita identidade visual, muita identidade também narrativa, não é uma temporada como nenhuma outra, né, que é como eles colocam no teaser, né, a season like no other, e de fato, né, é uma temporada que é diferente, que tem personalidade, que tem identidade, e eu acho que considerando, né, gente, que já tem 11 anos, na verdade 12, né, porque teve um ano que a gente não teve temporada por causa da pandemia, então são 12 anos em que a série American Horror Story existe, né, eu acho que é muito legal que mesmo depois de 12 anos, a série continue se reinventando e se modificando pra se manter atual, né, pra se manter interessante e relevante, né, então assim, é uma série maravilhosa, né, gente, tô feliz com esse episódio, né, tô ansioso pra ver os próximos episódios também, e espero que vocês continuem acompanhando aqui os vídeos comigo, né, então se vocês gostam do universo da American Horror Story, não deixem, né, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal pra não perder meus próximos conteúdos, até mais!